Música Bom dia, bom dia meus amores Então é assim Bem vindas a mais um vídeo do Corbíssimas Vidas Esta vez é um dia muito especial Porque eu vou vos levar comigo Neste dia Que é o meu aniversário E pronto, é assim Nem 9 da manhã são E as pessoas já estão a olhar para mim Como se eu fosse um alien Um ser do outro planeta Mas pronto, é assim A vida é assim Cheguei aqui à faculdade Os meus amigos estão todos envergonhados Olá, o Corbíssimas, André Pronto Estão a ver Ninguém quer aparecer, é assim As pessoas direitos são todas me deseiras Sou eu aqui na faculdade Vejam a minha faculdade Que bonita Gira Estamos aqui na aula Anitta arranjou-se Estás preparada para entrar no bordo das cores em cima? Não dá para pôr as carinhas Como se não é correto? Porque eu não sou Tá Pronto, ok Depois vejo que tenho uma carinha para ficar Bem vindas ao meu ritual do sol Fazer a fotossíntese Isto é um ritual aqui da Universidade Para quando está sol Vejam A minha vista é fantástica Estou aqui à espera da Ana João Cadê você, amiga? Que não me liga Oi, amor Estamos aqui no passaporte O sol é de mega giro E é novo aqui em Coimbo Portanto, quem é de Coimbo ainda não conhece? Pronto, Anitta Não tem que passar à frente Quem é protagonismo, tá? Que é o protagonismo E é muito giro, não é? Agora eu vou experimentar E depois digo-vos Digo-vos se é bom ou não Vamos? Olha a beleza do lugar Olha que giro Olha que giro Deixa eu ver Oh, repara Olha a tua pessoa Estás a gostar? Deixa eu ver, não vejo ela Olha, depois vou pôr isso no Corvíssimas Estou a arranjar-se Por os óculos, a dizer olá Hello Corvíssimas Dá um beijinho Manda um beijinho Diz que tens uma amiga fantástica Parabéns à Bruna Yeah Yeah Sabe-lhe até um certo ponto Porque aquilo são muito divertidas A Anitta está a ensinar coisas de... Podes continuar? Agora não vou continuar Porque eu vou estar a dizer Alguma coisa muito estúpida Exatamente E agora fica mais mal E por isso a gente não Olha, estamos aqui a comer Coisas muito saudáveis Estás a gostar, Anitta? Olha que estás a boca cheia Está gostando Está gostando Ju Amor meu Muito bom Está bom? O que você está comendo, filha? Quixe Quixe de legumes, salário e tal Então está tudo desfeito o prato Já está bem É Alvores Que é assim Nós vamos almoçar aquele sítio mega bapho Top Onde nós vamos todos os dias Só que não Então agora Estamos aqui em casa na Jó Coisa do prato Não, minha de residência E a vista que vocês com certeza já viram Já conhecem Já conhecem Olha, olha a vista dela Eu esbarrei no seu olhar Eu queimei a língua Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Pronto, então é assim Agora estou aqui à espera da Bárbara Que está por aí a aparecer A chegar Para irmos ao shopping Porque hoje a merece, né? Eu não E estamos aqui No Museu Machado do Castro Yeay Yeay E pronto Este sítio é muito chiro Mas digamos que não está assim Olha, agora está tudo sozinha Mas está um pouco frio Eu faço agora Repete, repete, repete E pronto Estamos aqui a beber um coffee Se está Entretanto a Bárbara ainda não chegou Então, continuamos à espera Bárbara está chegando Hey, babes Olha que chegou E olha, já estou recebendo prenda, tá? Vou começar a abrir Olha, João Seguras-me, please Descosto O que será, o que será, o que será Do Guaraná Tá, dica O que tu gostes Você acha que É só as duas opções É custar ou adorar ou amar Três Três Vejam a caixa da pessoa Olhem que rico Até vou parar Que é para focar isso direito Os sacos da Tours Cheiram Tão bem Cheiram franho Olá meninas Já estava com saudade De falar aqui Para as câmeras dos vlogs E então Nós estamos aqui Tipo a arranjar Nos está uma mega bagunça Como vocês podem ver Porque nós já mudámos roupa Não sei quantas vezes Depois uma não está certa Outra não dá certo Eu queria usar assim O meu cabelo liso Mas não tem escova Então o cabelo está todo espigado Não dá para Não dá Tipo só sequei Não dá Pronto Minha mãe já está aqui Mami Já estamos mega atrasadas Para não variar Como sempre 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 Maquiagem Sempre mais ou menos igual Eu já fiz um Um tutorial Dessa maquiagem no canal Se vocês quiserem ir lá ver Vão lá Que é assim Muito simples É o que eu costumo fazer Quase sempre Eyeliner Só falta aqui o batom vermelho Que eu vou colocar mais tarde E pronto De resto é isso A Bruna está aqui a fazer Babyliss no cabelo Estou aqui Para quem pergunta sempre O Babyliss que nós usamos É este O Flower Edition Da Babyliss E pronto E eu vou fazer também Porque o meu cabelo assim não está bom Então Já voltei com os meus caracoletos Meu Babyliss E pronto Babyliss Tipo Eu gostava mesmo Que eu vou estar Com o Babyliss Mas só que o Babyliss Dura muito 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 mais O cabelo E pode vir o vento Pode vir tudo A pessoa bagunça E está bom Por isso Dica Dica das corpíssimas Quando você for sair Filha Usa um Babylissinho Fica sempre beca Vou usar aqui a câmera Com o meu espelho E pronto E agora Vou explicar a minha situação Eu comprei uma blusa Sem experimentar Que por sinal É muito direto É isso que eu estou a usar O problema É que eu comprei o S Como eu compro sempre Mas afinal Este modelo era menor E como eu não experimentei Simplesmente O meu peito Não cabe dentro do topo E então Eu não estou conseguindo respirar Vocês vão perceber Eu tenho que aprender A respiração E então Estou a ir agora A correr ao shopping Comprar outra blusa Do meu tamanho Do número maior Para poder trocar Porque eu não consigo Simplesmente Sobreviver dentro deste topo Estou a perceber Ou seja Quando eu estiver no meu topo Do meu tamanho Eu mostro-vos Ok Então é assim Vou explicar O nosso sentado Estava marcado Para as 10h30 E nós primeiramente Achámos que era muito tarde No entanto Nós chegámos Aqui em 011 E então Estávamos todos fomeados E fomos pedindo comida Porque a coisa anda à feira Então Vamos mostrar Que a nossa falta de educação Vamos mostrar os nada Dê hi Com muita fome A sério Eu não estou a perceber Não canso Mami Mami poderosa Está aqui E pronto Portanto Vou-vos mostrando As próximas coisas que vierem Nós estamos aqui Num restaurant que estamos O que é que eu tenho a destacar? O que é que eu tenho a destacar? Que é que eu tenho a destacar? Mas ela é assim Durvida A pessoa mais divertida Que eu conheço Eu posso estar com a nuvem Maldisposta Refugenta Posso reclamar Posso usar cara feia E ela consegue Ficar com a minha Ela tem uma aura Que ninguém Ninguém Que eu conheço Tem Nossa Obrigada Viu? Gostei Merece palmas É fácil! Oh Rosala, agora acho que levaste o patamar, estou com medo de perguntar ao tradutor! ? ? Uma salva de pão! Vai abrir! Portas de limos! Vai Bruna! Está com emoção, não está com emoção! E no próximo ano esteja mais tempo comigo aposta! E entregarmos aqui este vídeo Muito obrigada por vocês terem acompanhado Este dia muito especial para mim Obrigada por todo o carinho, comentários Que eu li todos, vou responder todos também E não se esqueçam de Como é óbvio Se inscrever no canal aqui em baixo Comentar, pôr um like E seguir todas as nossas redes sociais Somos 4 em cima do Snapchat, Instagram e Facebook Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON